Aí, Vado! Beleza? Corre a boca miúda que você que vai poder quebrar meu galho, mano. Porque eu queria um calmante, mano. Tô precisando... Tô muito nervoso, mano. Tô precisando fazer uma fita aí. E eu tô, assim, empalhecendo, a boca roxiando. Olha aqui, meu sistema tá nervoso mesmo, mano. Dona Jo faz calmante natural. Ela planta na erva... Ela é erva, né? Ela faz um bom natural. Bom! Dá a calmada mesmo? Bom! É do bom? É do bom! Firmeza, mano. Ô, Vado, tu tá todo animadinho, mas tu não manja nada de futebol, né? Mas aí nem sabe quem é o Joel Santana. Claro que eu sei, gente. E o que é que ele fez? Ah, falou inglês engraçado e bombou na internet. Não, não, não. Eu tô falando em termos de desporto. Ah, garoto, foi técnico. De qual time? Ué, daquele time que nego briga direto. Flamengo. Foi daquele outro também que nego nunca ganha. Vasco. Foi daquele... Ele foi daquele também que neguinho é gay. Como é que é? Fluminense. Ele foi daquele outro também que neguinho é... É, brocha. Bota fogo. Ele foi de vários. Gostou do vídeo? Quer rir ainda mais? Então clica nesse botão e se inscreve no canal. Aí você vai ficar sabendo sempre que entrar vídeo novo comigo, com o Paulo Gustavo, com a Samantha Schmutz, com esse elenco todo maravilhoso do Multishow e do Vai Que Cola. Agora, quer uma dica? Assiste esse vídeo aqui, ó. E esse aqui de baixo também. E esse aqui. E esse. E esse. E esse. E todos os vídeos se joga. Vem.